Mas vamos continuar e botar pra sacudir Agora é o MC Rick, mãe com tudo os MC MC Rick Então vamos que vamos de aceitação Tô chegando na humildade Escute o que eu vou dizer Sabe quem tá falando? É o MC Rick Diretamente da fundasa Pras mina mais gata Dá um gritinho aí A nova via que gosta de sonata Assim, vamos que vamos Gravamos aquela música lá na Gravino Produções Assim O bonde aqui é foda De não chegar pra fora Os moleque suave e brite As novinha é da hora Onde nós passa, nós tumultua Nós chamamos atenção Vem o naipe dos garotos Que é pique de patão Vem que terra, rauca, beber o whisky Cantar Vem pro baile hoje Vem curtir o nosso sol Todo dia é só cantar Na vida do mundo Só pela receta A mais top E a mais linda Sabe o que eu tô dizendo? O baile aqui é esse O esquema de vagabundo A novinha sem interesse A menina que é zika Os cara que é pica Vem que terra é povo E o regal que não perde a linha Vem curtir, vem sim Vão ver Vem que a noite é nossa Só vai dar eu e você Vem curtir, vem sim Vão ver Vem que a noite é nossa Bandida Só vai dar eu e você O bonde aqui é foda Onde nós chega A favor Os moleque suave e brite As novinha é da hora Onde nós passa, nós tumultua Nós chamamos atenção Vem o type dos garoto Que é pique de patrão Vem que tem A minha bebê O uísque Tchau, tchau Vem pro baile E hoje vem curtir o nosso só Todo dia é só cantar Na vida do mundo Só pela receta A mais top E a mais linda Sabe o que eu tô dizendo? O baile aqui é esse O esquema de vagabundo A novinha sem interesse A mina que é liga Os cara que é pica Vem que tele é povinho E o recalque Não perde a linha Vem curtir, vem sim Vou ver Vem que a noite é nossa Só vai dar eu e você Vem curtir, vem sim Vou ver Vem que a noite é nossa Bandida Só vai dar eu e você A noite é que é foda A noite é nossa A noite é nossa Ababora Bandida A noite é foda Só vai dar eu e você Vem curtir, vem sim Vou ver Vem curtir, vem sim Vou ver Vem curtir, vem sim Vou ver Vem que a noite é nossa Só vai dar eu e você Vem curtir, vem sim Vou ver Vem que a noite é nossa Bandida Só vai dar eu e você Quem gostou faz barulho É NITO NITI Moleque bravo Moleque bravo pra caramba Música 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 Obrigado.